Fala, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? E Jojo aqui de volta pra vocês e com vocês pra tá resolvendo aí o desafio da semana de Fortnite. Mas antes, se você ainda não me segue, vou deixar aqui pra vocês o link das nossas redes sociais e também o link lá do twitch.tv, onde estamos fazendo live todos os dias no período da manhã, tá? Então se você quer assistir, quer conferir os jogos que eu estou jogando nas minhas lives, não esqueça de estar conferindo lá o nosso linkzinho aqui, beleza? Então, sem mais delongas, se você também não me apoia, me apoia na loja lá e dá moral aqui pra mãe, ok? Então bora lá, vamos pro nosso desafio da semana porque tá bom, tá pegando fogo. O Fortnite, com essa versão 14.10, meu irmão, segura porque vai começar o desafio da semana 3. Solta a vinheta! Galera, estamos aqui então na tela do jogo pra gente tá conferindo o desafio da semana com vocês, beleza? Então o primeiro desafio da semana é bem fácil, bem simples de estar se fazendo. É o quê? Nada mais, nada menos do que cair em chaminé, chamuscante e vasculhar sete baús. Lembrando que vocês têm que abrir o baú, não basta simplesmente ficar debaixo de um teto, quebrar o teto, o baú, abrir lá porque quebrou. Não, porque se fizer isso, não conta. Então lembrando que tem que abrir o baú, ok? Não é depois de me ensinar a mensagem lá no Twitch meu lá ou lá na live, Jojo, mas eu quebrei, será que conta? Não conta, tá? Lembrando que vocês têm que abrir a caixa, ok? O próximo desafio é o quê? Ir cair lá em varejo, cara, né? Como nada. Cair em varejo, sair lá, pegar uma arma, pai, matar, eliminar, desgamençar, arrancar a cabeça, triplo pra fora. E matar três aliados lá. Melhor, três inimigos. Tá. Você tem que matar três inimigos. Vamos cair aqui em chaminé, chamuscante. Vamos vasculhar então os nossos sete baús, clã. Tchiii, caiu negaiada pra caramba, meu parça. Caiu muito, nego. Tão caindo aqui em chaminé, galera. A gente já vai fazer o quê? Vasculhar os baús. Galera, o próximo desafio que a gente vai fazer aqui é matar em via do varejo. A gente tem que fazer três eliminações aqui. Então, vamos já cair. Vamos torcer pra que caia bastante nego aqui. Ah, vai cair, vai cair. Já vamos cair aqui. Já vamos cair aqui. Já vamos cair aqui. Vamos cair. Vamos cair. Já foi mais cair. O cara não esperou. Vamos cair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um desafio resolvido para vocês então, que é o que? Eliminar três em via do varejo. Espero ter ajudado e vamos para o próximo vídeo. Galera, então esse desafio a gente vai fazer o que? Coletar madeiras em bosque choroso. A gente vai cair aqui em bosque choroso. E vamos coletar 500 madeiras, galera. Então é bem fácil, bem simples esse desafio. Vou cair meio que afastado aqui, né, galera? Vamos cair meio que afastado aqui um pouco, para a gente poder fazer esse desafio. Vamos cair aqui, ó. Tem bastante arvorezinhas aqui. Oi, arvorezinhas, meus amigos. Já vamos coletar aqui. Ó, os caras estão derrubando a árvore dali. Pessoal, não estou nem querendo matar. Está tudo coletando madeira aqui, ó. Belezinha, galera. Completamos aí o nosso desafio, que é o quê? Coletar 500 madeiras em bosque choroso. Espero ter te ajudado e bora aqui para mais um desafio. Galera, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai visitar aqui o Espreita Felino, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a estátua do Pantera Negra, né? Wakanda Forever. Bora lá, então, visitar aqui a estátua. Pô, muito lindo essa homenagem que fizeram a ele. Caindo aqui, ó. Vamos fazer uma dancinha também. As molecadinhas aí, ó. Tudo reunido. Wakanda Forever aí. Bora. Ó, mata esse cara aqui, ó. Que está matando aí, ó. Os animiguinhos aí, ó. E é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí a resolver mais um desafio. Então, bora para o próximo. Galera, o próximo desafio que a gente vai fazer aqui, ó, é causar dano com o galão de combo X. Lembrando vocês que dá para fazer esse dano nos bots. Não precisa ser só no player, tá? Basta a gente vir aqui e jogar o galão bem próximo deles ali. Opa, que eu joguei errado. E cabum. Demos dano aqui. Neles com o galão de combustível, tá? Vamos terminar de matar eles aqui. Então, essa é a missãozinha de causar dano com o galão de combustível ou também lá no posto de gasolina, galera. Vocês podem estar tentando levar algum inimigo próximo e estar dando dano ali naquelas bombas de combustível no posto de gasolina. Beleza? Então, bora para o próximo desafio. Nesse outro desafio, galera, é o quê? Pegar armadilha de fogo e colocar, ó. Três armadilhas de fogo. Colocou, já era. Galera, agora a gente vai cair aqui nas indústrias de Stark aqui. Para a gente estar fazendo a missão de matar o Homem de Ferro. Eu entrei no modo esquadrão, tá? Então, a gente pode estar fazendo o modo esquadrão como no modo solo ou duo. E eu quero mostrar para vocês aqui como fazer esse desafio, clã. Então, bora lá? Vamos cair em daqui. Legal. Porra! Essa aí tomando tira louca aqui já. Vai dar nem por tapa aqui. Vamos tentar dar... Beleza, clã. Finalizamos. Esse aqui, então, é o modo que a gente tem que fazer, que é matar o Tony Stark, galera. Matamos o Tonyzinho aqui. Vou erguer os camaradinhas aqui. Ih, não vai dar. Tentei, galera. Não esqueça de deixar aquele super like. Compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Põe também a gente lá na loja do Fortnite. Lá, coloca a nossa tagzinha lá. Joyce Souza com dois A. E é isso aí, galera. Eu espero vocês para o próximo desafio da semana. Um beijo. Um abraço. E fui! Fui!